Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Hoje, mais um reactzinho né Todo mundo pede, todo mundo tá gostando dos react Lançou, poesia acústica Se inscrevam no canal aí vai, antes de começar o vídeo Se inscrevam no canal, já curte pra fortalecer O Youtube vai tiver sempre os vídeos Se você estiver curtindo, então já deixa aquele like Se você não me segue nas redes sociais Me segue lá vai, me segue aí Tá na descrição e aqui na tela, tamo junto Vambora, vamo pro vídeo Vamos ver acústica Já começa um cabelinho de novo Acho que do Bud também começou com Cabelinho e depois foi pro Neo Beat Mas cabelinho representa Vambora, vambora Rebola, tá malandra Tô com 150, o teu bumbum balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Faz mó questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vestada na minha janela E troco o pete-gatô pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata E tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada Me encanta, me olha, me chama Me beija, me arranha É tão gostoso esse momento que não tem na cama No outro dia ela me disse assim Sou com saudade de volta, cabelinho E ela sabe que eu gosto por isso Então volto com ela, me solto Liga, peixe, não falo Eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo E tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Ô garota Sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me entenda Essa minha louca vida Que isso, cabelinho? Ficou boa, hein? Ficou boa essa parte, hein? Orochi agora, hein? Vestígio de negatividade Eu quero o povo no daquela divindade Um até os deuses te aplaudem Toda, eu acho que a maioria das músicas que o Orochi faz Ele sempre manda alguma putaria Então vão ver Vamo ver se é isso mesmo Vambora, vamo que vamo Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile A bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso combate João é mais resorte que qualquer detalhe Nossa raiz é o trap life, baby Cê já sabe, trip me deixou mais rico com poesia Nem me fale Isso é só um detalhe A vitrina é toda sua Ela sabe que essa imprecidade é o topo da luxúria Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo, viu? Prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos Ou baixo ou não me sigo com vontade de calo Libido, verdade, cê é proibido E na vibe gostamos disso Alucinado, é como se vivesse um faz de conta É como se nada Fiz capaz de cortar sua onda Ela é experiente Permanece em presença dela Estranha que nunca me incomoda Ela é como uma sombra Esconde a grama enquanto escana Tão fazendo a onda Esconde o seu lado bom Que os falsos tão fazendo a onda Ela é experiente Sentando me deixa mais leve Estranha que nunca me incomoda E por isso eu quero te ver quando acordar Sentir todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu Assim como eu vejo sol Cê vê como o tempo voa Eu quero te ver quando acordar Sentir todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu Assim como eu vejo sol Cê vê como o tempo voa Mano, é o Orochi, cara É o Orochi Mas o cara, tipo Todas as músicas Ele sempre manda parte boa Bora Onde é? Uma história de eu e ela Cantando em bares Bebendo em bares E que se torne o mundo Guerreiro não amarela É nós e você já sabe Eu faço isso pra nós viajar Pra Califórnia Colher do pé as frutas Viver do agora A culpa é sua Você me vicia no seu cheiro A culpa é sua Eu nunca pensar em ir embora Já disse que eu não tenho preço Eu só tenho pressa O que se leva dessa vida A vida que se leva Agora todo mundo odeia Cusco Mas eu acredito que no fundo eu ando fazendo a coisa ser Todo mundo odeia o acústico meu Eu vejo muita gente colocando Que preferiu poetas no topo Do que a acústica, tá ligado? Mas acústico também é bom, cara Eu faço isso pra não viajar pra Europa Viver do bem e bom Só vence e joga A culpa é sua, eu me viciar no seu jeito É que com o dedo eu sempre choro Quando você chora E nessa noite Olha pro céu O seu perfume Tem sabor de mel Não te trouxe flores Mas te trouxe dores Eu te trouxe o sol Eu falei de cores Eu falei de amores Baby, sem você tudo tão sensato Ele é bom, hein? E ele é brabo, hein? Também Agora ele, só ele e o Morocha No Modesto, é brabo Longe da realidade Ela é minha flor de mate Esperei pelo momento certo Só pra te impressionar Te cheia de mar Tentando me ignorar Mas seu olhar já dizia tudo Oi bem, teu coração Te trouxe pro meu mundo Ela mora na zona sul E quer vir com a favela Já que hoje eu tô sem grana Pra sair com ela Então bota o som no radinho Joga a fumaça pro aço Preciso de nós Um beck e uma é cerro Pegando o sol na melagem Ela me hipnotiza No alto do morro Nós tá curtindo a brisa Eu quero o que é melhor pra nós Eu vou ficar rico Pra te colocar no poste Eu tô na correria Te rolando a califra Pagando tudo à vista Cortando o versat Brinco e colar de cristal Acorda do seu lado Pro resto da vida Bem nega Tamo junto Sempre até o fim Agora Felipe Neto Versão feminina aí Tô zoando em Aze Não leva pro coração não Se você estiver vendo isso aí Não leva pro coração Só brincadeira Tamo junto A me esquecer Do meu próprio valor Eu não me importo Boto de mim Sem você Sem você Sem amor Eu Toda essa estrada Que não tem saída Mano da história Que fala de nós Contigo eu tô tentando Arrumar minha vida Abagunçando Ali embaixo dos meus sonhos Eu sei que a gente não se dá tocando Nesse ventinho Vez em que tu vem E se eu quiser ficar com outro alguém Por mim tá tudo bem Segue o baile, vai Segue o baile, vai Eu sinto os obrigados É voltar atrás Segue o baile, cara Segue o baile Alô, arroba Segue o baile, vai Segue o baile, vai Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Faz a merda de novo É o hat, hein? Agora é o hat O hat, tem que respeitar ele Eu não quero que a cara Prazer da carne Veredor pela garagem Elas não vão parar Nem se a mãe ligasse O pai de eu tô fumando O beck devagar Mas fudendo no rádio Meu sonho é de verdade Nego, não é viagem O tádio detesta Hat não presta Vou promover mais festa Só de sacanagem Não sei se é isso O que eu tô vendo Mas teve alguma mágica aqui Ó, tá vendo Repara no celular Repara no celular aqui Tá vendo É outra cor Outra coisa Eu enxerguei direito Antes que eu vi Era preto Vamos ver Ó, ficou preto O bagulho ali era rosa Eu acho Vai lembrar daquele bagulho Do... Tá ali, olha Que tem no Facebook Do vestido lá Que nego parece Eu tô vendo Branco com dourado Azul com... Sei lá Com branco Então ele trocou Não é possível Olha lá Tá trocando de celular toda hora Que bagulho doido Olha lá Vai falar que não trocou Aqui É Seja pra mim Só Seja pra mim Só É Eu sei que você é só sua Assim como eu sou só Meu Não temos donos Nós somos donos Da porra toda Sejamos nossos Você e eu Casal mais foda De Conorra Trouxemos paz Pra essas guerras Cotidianas Trouxemos voz Sem mais Sem mais Só mais Pra nós Sem nós Sou mais Só nós Só nos lençóis A vida não é fácil Que nem viver Cê sabe É só minha vida E te perder Queria te dar o mundo Mas meu mundo é você Quando eu me entorno Nós parecem Um superpoder Linda Seque as lágrimas Que hoje a gente brinda Tentaram nos foder Só que nós fogem Mais ainda Conheço tuas curvas Na palma da mão E o seu corpo Na ponta da língua Me tem na sua palma E você sabe bem Mano Esse é o Dudu Pra quem não conhece Ele vem quebrando tudo As músicas dele Estão virando bolada Parabéns O chat ali Gravando Gravando os stories E aqui ó Assim que se pega viu Ele tinha dado um spoiler Eu acho, alguma coisa assim Nos stories dele Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra copar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe pra mim Eu te trouxe escola Ela gostou do xamã Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu popô bebê Te encontrar às nove Você vai me ver na TV fazendo escorre Tô gravando meu DVD Xamã tá no TVC Se for loucura nova a gente se resolve Vá pra isso Vá no nove pra não ter que usar o resolver Eu não sei qual seu DDD Falou bem que eu sigo você Se for pra separar depois Se devolve, se dissolve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim Salve seu alma malvadinha Acabou Acabou hein Que isso É Acabou hein Tem nem o que falar né Todo mundo amassou aí Mas na minha opinião A melhor parte Foi Xamã Hatch Hatch também ficou boa A do Hatch Orochi também De todo mundo ali ficou boa Tá ligado Só que as que eu preferi Foi a do Xamã Principalmente Pô Ele terminou ali Bem bolado mesmo Bem bolado O final dele ali na música Então a parte da Aze Também Achei que passou bem rápido A do Dudu Passou rápido Então tipo assim mano Mas foram boas Tá ligado Foram boas Não foram Tipo assim A parte chata Foram boas sim Todas as partes foram boas Cabelinho também Espero que tenham gostado Do vídeo O link vai tá aqui Na descrição do vídeo Vão lá no vídeo Fala que veio por mim O roteiro ali Dela também ficou boa O local Tá ligado Espero que tenham gostado Do vídeo Já se inscreveu aí Deixa o likezão aí Valeu rapaziada Espero que tenham gostado Tamo junto Fui